Valeu, certezas! Mais um vídeo E mais um vídeo do quadro Juro que é Verdade Onde eu conto histórias minhas Dos meus amigos, de amigos de amigos Mas histórias que eu juro que são Verdade e são muito picas Então deixa o like, se inscreve, ativa o sino Porque eu amo fazer esse quadro Tem muita história, muita história pica que eu vou contar agora Vai, vai Na minha sala, no meu terceiro ano Entrou uma garota Uma garota chamada No Luísa, e no primeiro dia de aula O pessoal falou assim, galera Vamos fazer a comissão de formatura Quem quer participar levanta a mão Aí, pô, levantou, aí o amigo meu era Matheus Nocera, Matheus N, escreveu lá Aí outra, Rafael Moura Rafael M, escreveu lá Outra, Túlio Moraes, escreveu lá Outra, Natália Capiante, Natália C, escreveu lá Aí outra, Mariana Herdi Mariana H, escreveu lá, aí essa garota levantou a mão Só que o nome dela Ela era nova na escola Aí falou, qual seu nome mesmo, ela? Ana Luísa Aí botou o Ana L E aí, beleza Tá, o não tal, o geral escreveu lá o nome no quadro Eis que entra um maluco atrasado Na porra da sala Ele entra, olha o quadro E fala assim Aí, quem que é essa tal de anal? Olha aí O apelido da garota Virou anal O ano inteiro De bobeira Ah, tô eu, anal O professor perguntava na aula Alguém sabe a resposta dessa pergunta? Aí o maluco falava Ah, anal Caralho, que merda Que merda Não, foi engraçado Acho que hoje ninguém chama mais ela assim Mas eu lembro dessa porra Eu achava muito engraçado Tamo junto na aula Anjo no quarto História da minha irmã Ela tinha 4 anos de idade Ela tava dormindo na cama com a minha tia Que do nada ela acorda assim de madrugada Do nada De madrugada Ô tia É... Você viu o anjinho? Aí minha tia Que anjo O anjinho, tia Que anjo O anjinho que tava no teto ali O anjinho Aí a minha tia Luísa, que anjo Com o puro na mão O anjinho O meu irmãozinho Pedro Aí a minha tia Luísa Isso aí foi sonho Ela, não Tem um anjinho aqui no teto É o meu irmãozinho Chamado Pedro Beleza Minha tia Contou isso Minha mãe Minha mãe Cagou Aí Luísa A imaginação da criança é foda, né Um mês depois Minha mãe fica grávida Mesmo tomando Anticoncepcional De quem? Do irmãozinho Chamado Pedro Porra Chupa Anticoncepcional Me respeita Caralho Eu fui o mais rápido Desses espermatozoides aí Porra Um dos maiores fecundadores Luísa, tinha Eu era eu mesmo Eu que fui o anjinho lá Eu lembro dessa porra Eu lembro História verdadeira Incrível mesmo Deu merda História de um amigo meu Que não me deixou revelar seu nome Mas é verdadeira Era Natal Os pais já tinham comprado O presente dele e da irmã Ele tinha o que? Doze anos mais ou menos O animal tinha dez Beleza? Até aí beleza Eles foram procurar Os presentes Na casa E não estavam achando Aí eles falaram assim Caralho Acho que tá no armário Acho que tá no armário Dos meus pais Vou pegar a escada Pra procurar ali dentro Ok Pegaram a escada A irmã dele ficou aqui embaixo Segurando Ele subiu Subiu assim procurando Um presente Aí eles tão lá cavucando Cavucando no armário Cavucando no armário Acham os presentes Porra Ele lá no alto da escada A irmã embaixo Achei caralho Vamos Gritando Gritando Eis que A porta Abre Pai chegou Os dois entram em pânico Pegam o presente E tacam Dentro da porra do armário Só que não para por aí O meu amigo Entrou em desespero completo E começou a cagar Ele cagou Cagou Fez cocô de nervoso Só que A irmã tava embaixo E ele tava sem cueca Começou a cair merda Na cabeça Que isso E a irmã tava olhando assim Incrédula moleque Com a merda Com a merda na cara No chão Assim cara Meu irmão cagou na minha cara Eu tenho 10 idade já E aconteceu isso E ele aqui ó Desesperado E o pai andando pela casa Irmão Ele desce Do caralho Da escada Pega o cocô Com a mão Taca no bolso Taca na privada E o pai Nunca soube disso E não vai ser agora Também que eu não vou revelar o nome dele Mas É isso Cagou na cara da irmã Pegou a merda com a mão Taca na privada Pô Que isso cara Que isso Pombo de estimação História do meu avô De verdade Eu lembro disso A gente morava em Macaé E meu avô foi fazer uma obra Lá no quintal dele E aí os pedreiros derrubaram uma árvore Tinha que derrubar Tava atrapalhando lá Não sei o que lá E aí nessa árvore Tinha um ninho de pombo E aí meu avô viu Caralho Um ninho de pombo Que mesmo não sabia Vários ovos quebrados A mãe Pomba Não tava lá mais Só que tinha um filhotinho lá Ainda vivo Chocado já Já sobreviveu Quase morrendo Ele porra caralho Pegou o filhotinho Começou a dar água Fazer carinho Cuidar Cuidar mesmo Da comida Viu lá como é que fazer Cuidar minimamente de pombo Começou a fazer isso Pô Crescendo 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 Irmão Chegou um momento Em que meu avô Deu um nome pro pombo E ele morava no condomínio Condomínio assim Grandaço Várias árvores Caralho Era um condomínio pico E aí cara Do nada Ele tava lá no condomínio Aí eu tava falando com ele E o nome do pombo era Chico Ele falava Chico O pombo Aparecia no céu E pousava na cabeça E no ombro dele Eu nunca vi nada igual Juro por tudo E ele não fazia carinho Ele deu comida pro pombo O pombo acho que via ele Como uma mãe assim Porque ele cuidou dele Mas não fazia carinho O pombo ficava lá Pelas árvores Chico Aí vai lá Pousava na cabeça Pousava aqui E eu ficava maravilhado Porque eu falava Carinho meu avô É um encantador das aves Porra Se ele grita um pombo Pousa aqui Você não sabia nem que pombo Tinha ouvido Não é verdade? Até o momento que o pombo Parou de aparecer E meu avô desconfia Que um gavião matou Mas aí beleza A parte aí é triste Mas a parte feliz é pica E é tudo verdade Destino existe Foda-se História de um amigo Vitor Bustamante Que inclusive é meu editor E meu sócio Nesse canal aqui Fala aí Vitor Seguinte Aniversário de 18 anos Dele Certo? 18 anos O moleque falou Vou fazer uma boate Aí tinha uma lista lá Com um amigo e tal Fazer festa lá Boatezinha Coisa e tal Aí uma amiga dele Liga pra ele e fala assim Cara Minha amiga Também faz aniversário hoje Tem como você colocar o nome dela De umas galeras Na tua lista Que ela resolveu fazer agora O moleque falou Beleza Ele sabia quem era essa garota Sabia de vista sim Ok Botou lá o nome Geral na festa Ele encontra essa garota Se pegam Trocam o celular Nunca se falam E passam um ano sem se falar Beleza Pegou Pegou essa pegação de boate Ok Ano seguinte Aniversário de 19 anos O moleque tava meio desanimado Porque tinha terminado o namoro Mas falou assim Vou comemorar o aniversário Foi em outra boate Botou uma lista de amigos e tal Beleza É legal De 19 anos Legal Quem ele encontra Fazendo aniversário também Na mesma boate Aquela garota Do aniversário de 18 anos Que pediu Pra ficar ali e tudo mais Então eles se encontram Ih Caralho Tu também aqui Se pegam de novo Trocam o celular Lembra Ih Vamos falar comigo E nunca se falam Mais um ano se passa Aniversário de 20 anos O que que acontece Vou fazer numa festa aqui aleatória Aí vai lá É legal Lista Amigos Tudo mais Quem ele encontra lá A mesma garota Eles se encontram Ih Se pegam Trocam o celular de novo Tudo mais E fala Fala comigo Dessa vez falaram Começaram a namorar Estão há 8 anos Juntos Fazem aniversário Pro mesmo dia Se encontram 3 vezes Em boate Diferente no Rio de Janeiro Vai tomar Se essa porra não é de estilo Caralho Se essa porra não é de estilo É o que Porra Alma Gêmea existe Porra Tá maluco É eu hein Vitinho Tainan Aqui ó Ó o amorzão aqui Ó o amor Ó o amor Coisa linda Toco na Mariana Ximenes História do meu amigo Tiago Marinho Essa história é pica O que que acontece Meu amigo trabalha com cinema Nessa época ele tava começando ainda Então ele era assistente de platô Pra quem não sabe Meio que não faz tudo Ele mesmo fala Eu falo Caralho Limpava chão E servia os atores Era aquela correria né Beleza E o moleque é bonitinho Cabelo encaracolado Magrinho Caralho Cariocão Tá ligado O moleque desenrolado Mas é um dos mais lerdos do país E aí nesse filme ele tava lá Ajudando os atores E tal Serviu numa água Até a hora que ele serviu uma água Pra Mariana Ximenes Que era atriz dessa parada Beleza E aí ele percebeu que elas estavam rindo assim Aquela risadinha Aí ele falou Beleza Ele é meio lerdo né Tá ligado Aí ele saiu lá Beleza Aí tava com uma amiga dele também Que era uma função parecida Ela falou assim Cara Elas tão dando uma hora pra tu Aí ele Tá maluco Mariana Ximenes Porra Porra Diretor Caralho Porra essa Tá maluco Pessoal Que como assim Olha eu Mongolozão aqui Pô faz tudo Em ponto de chão Pô retardado Cara Tão dando uma hora pra tu Aí ele Ficou com essa porra na cabeça Mas segue Aí beleza Filme rolando Aí outro dia passa Um dia passa Ele foi servir um suco de caju Pra Mariana Ximenes Aí ele falou Pô quer suco de caju Meio carioca Aí ela É o que? Suco de caju Ele ficou meio escaldado Fazendo que elas estavam zondo ele Suco de caju Aí ela Isso é engraçadinho Isso aqui é lá E ali Caralho Será Será que essa moda aconteceu? Aí ele falou Beleza Ok Tava tranquilo Saiu E falou com a amiga dele Porra eu acho que essa porra pode ser a verdade Tô com o seu desconfiar Aí amiga Eu falei pra você Pode ser que seja Beleza Acabou o filme Acabou a gravação Tudo mais Festa da porra do filme Aí ele falou Porra moleque Na festa O bagulho é doido Porque todo mundo meio igual ali Porque todo mundo na mesma condição Os atores A galera que carrega as paradas Todo mundo igual na festa O bagulho é doido Ok Ah o moleque tá lá Porra Garoto né Garoto novo no cinema Fala assim Pô vou chegar pra ficar doidão Pô toma Sete caipirinhas pra começar Pra ficar embrasado Meia horinha de festa Toma Brum 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 Moleque já Aqui ó É É que vocês tem que conhecer Ele é muito rico Ele é muito retalda Ele é assim aqui ó Tá E o moleque mete a dancinha aqui ó Ele mete aqui ó Ele mete aqui ó Aí o moleque tá aqui Metendo dancinha Quem chega? Mariana Chimenez E aí ele não sabe se tava dando mole ou não A impressão que ele tinha Que a amiga tinha também Era que tava dando mole e tal Ok Porque o moleque não era impossível O moleque não é um horroroso O moleque porra É do game e tal É o moleque porra Dançando Dançando E aí porra Percebe Percebe que a Mariana Chimenez Tá dançando perto dele Mas não é perto aqui ali Perto aqui na frente né Aí ele Caralho Aí começa a dançar Ela de costas E ele aqui né E dançando Ele mete um brinde direto aqui ó E dançando Mariana Chimenez aqui Rebolando Porra Não encostando Mas na frente E cara Ele fodeu Desesperado Oito capirinhas pra dentro Zonzo Lerdo Que só ele Beleza Ele porra Vou tentar uma parada aqui Botou a mãozinha na cintura Aí Tapa na mão Ele Opa Já entendi o recado Aí porra Já ficou Já ficou tenso né Porque Cara Na cabeça do moleque Era a Mariana Chimenez Que ia me pegar Tá bom E ele tinha o que? 20 anos de idade Zonzo Zonzo Aí beleza Ela não saiu de frente dele Isso aí Pô Cinco minutos rolando já Aí ela vira de frente Ele na parede Ela vira de frente pra ele Começa a dançar assim Olhando pra ele Pá E ele Caralho E agora Eis que O moleque O moleque Surta Fica desesperado Faz assim ó Aí Vai embora Ele falou Pô Preciso respirar Preciso respirar Deixou a Mariana Chimenez Foi pra rua Cendeu um baseado Foi fumar maconha e tal Pra relaxar Pra botar os pensamentos Em ordem Aí porra Caralho Irmão Era a Mariana Chimenez Cara O que tá acontecendo? Ele tá fumando Ele tá fumando a maconha Chega a polícia A polícia chega Pega o dinheiro dele Pega a identidade dele Pega a maconha dele Ele fica assim ó Que? Como assim irmão? Que isso? Que? Zonzo Zonzo Ele saiu De De pegar a Mariana Chimenez Possivelmente Pra ser quase preso E perdeu o dinheiro Pra polícia Aí revoltado com a vida Foi embora E pediu pra mãe Pagar o táxi Em casa Cara Aí ele falou Não Porra Próxima vez Que eu vou encontrar a Mariana Chimenez Porra Vou tentar desenrolar Né cara Acho que ela tava No modo simples Nunca mais viu Nunca nada Nunca nada 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 Inacreditável E eu sei que é verdade Porque uma vez Ele tava lá em casa Ele tava vendo cerveja Lá em casa e tal Ele mostrou um perfil Da Mariana Chimenez Que é só pra amigos Que tinha sei lá 200 seguidores Que é só pra galera Que ela não mostrava a cara Tinha lá Umas curtidas Uns barulho assim Dá pra ver que era ela e tal Mas inclusive Mariana Chimenez Se você tiver vendo isso aí Cara Se tiver interessado no Thiago Aí Thiago Marinho Ou se você quiser falar Que tem aqui Ah mas não Não tava no modo não Esse moleque é piroca É doente Eu acredito também Não acredito Ele é lerdo demais Os mais lerdos do que eu conheço Mas é isso aí Procura aí Thiago Marinho Moleque é firmeza Thiago Tamo junto Tu é pico Essa história é sacanagem Corte que dá agonia História de um amigo Igor Julião Jogador do Fluminense Puta que pariu Essa história vai me doer de falar O moleque tava jogando Na Eslováquia No Fluxo Amorim Que era um time do Fluminense Na Eslováquia Beleza E na casa dele Tinha esses presuntos Ramon Que ele gosta É um bagulho É um presuntão assim Que você tem que segurar Sem cortar É um bagulho meu seco Bom pra caralho Enfim Aí beleza Ele tava cortando e tal Ele vai No que ele vai cortar Tum Um corte Colossal na mão dele Um cortaço assim Sangue pra caralho Poça de sangue O mundo tudo aberto Ele Caralho Desesperado sozinho em casa Ele Puta que pariu Botou uma camisa na mão Camisa de sopada de sangue Foi dirigindo pro hospital Dirigindo Dirigindo Desesperado Sangue 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 Ele Chega no hospital Beleza E agora Ninguém falava inglês No hospital E aí E aquele desespero Ele mostrando a mão Estourada E caralho Meu irmão E agora Que que é isso Que que é isso Que que é isso Pelo amor de Deus Aí ele achou Uma professora de inglês Uma paciente Que era professora de inglês Ele falou Cara Você quer lá Minha mão Tá sangrando Tá aberta Tá o caralho Ela puta que pariu Tentou falar com o médico Lá e tal Encontrou um médico Que falava um pouquinho De inglês Assim Mas arranhava E ele falou Beleza Vamos lá Aí sentou lá com o médico E tal Mostrou a mão E aí a mão toda estourada Nada a ver Tipo Teu avô tinha Não sei o que lá Você é da onde É Uma pergunta que Nenhum médico faz Tá ligado Um bagulho assim Nada a ver E aí o moleque puto Já com a mão toda aberta Assim Carne Carne Aberta E ele falando Respondendo grossão E tal Falou Faz essa porra logo Pelo amor de Deus Eu tô morrendo aqui Pelo amor de Deus O médico Começou a costurar A mão dele Sem anestesia Ó Pegava a agulha Flap 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 Aaaaaai E ele sentiu Ele sentiu A linha passando Na carne Passando E apertando Sem anestesia nenhuma Ele falou Cara O moleque sentiu dor Pra caramba Beleza Ok Ponto Beleza Aí o médico falou Volta aqui Pra quando for tirar os pontos Ele Porra Vou voltar O cara Ele tá maluco Esquece isso Aí teve jogo Alguns dias depois E o moleque falou Porra Tá cicatrizado Vou jogar melhor Porque a mão não tava conseguindo abrir E tal Tava meio Tava costurada ainda É beleza No que ele foi Ele foi tirar o ponto Ai Cara Essa parte é muito ruim Vou falar de olho fechado Ele foi tirar o ponto Vou falar de Roberto Porque aí eu começo a imaginar Ele foi tirar o ponto Com a gilete Puta que pariu Julião Filho da puta No que ele foi tirar o ponto Com a gilete Irmão A porra da carne Fez assim Ó Abriu tudo de novo Ai Caralho Aí abriu tudo de novo Ele começa a ver sangue Pra caralho Caindo de novo Sangue 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 Ele começa a ver Tudo preto Assim Acorda no chão Com o nariz todo arrebentado Com a poça de sangue Do lado dele Ao Fernão do Neto Que era o moleque Jogava com ele lá Abriu a porta Julião Que porra é essa cara Tu tá branco Tá cheio de sangue No chão Ele Ele entendeu Que ele caiu de frente Na porra da pia Estourou o nariz Com o deitado No chão Cheio de sangue Cara Que história horrorada Meu Deus do céu Tô desesperado E aí pô beleza Não vai pro jogo Porra cara Mão aberta Todo fodido Não vai pro jogo Esse arrombado Me coloca Durex Fita Algodão Na mão Pra jogar a porra Do jogo Que ele queria jogar E aí cada caída Que ele dava no chão Ele caia assim Ia se proteger Bolada Era sanguinho Saindo Era o caralho E aí depois Foi tudo assim Foi tudo assim Aí até que uma hora Se cadrezou Pô irmão Todo respeito Vai tomar no cu Moleque E fiz essa história No cu Agonia do caralho Desgraçado Te amo Tô fazendo isso aqui pra geral Mas eu amo geral mesmo Te amo Cirurgia que dá agonia História minha Cara Eu tenho até aqui Não sei o que vai dar pra ver Eu tenho uma cicatriz no olho Tá vendo aqui Que tem uma falha Porque tava nascendo Tava nascendo um cisto E aí foi crescendo 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 E tinha que tirar Não era nada grave Mas teve que tirar E basicamente era isso Era só uma bolinha Que tava crescendo Chegou um momento Que eu olhava assim Pra algum lugar E aí tinha um pontinho preto Que era a bolinha Que tava invadindo O meu campo de visão Beleza Fui lá tirar normal Era um procedimento simples Beleza Cu na mão Cheguei no dia da operação lá Escaldado Bolado Nervoso O maluco vem com um coliriozinho Eu falei O que que é isso? Ele Anestesia Eu falei Puta Vamos caralho Anestesia de colirio? Porra Pra cima deles Aí ele Anestesia Para anestesia Falei Hummm Rapaz Perdi Perdi legal Aí eu perdi Ele me aparece Cinco minutos depois Com uma agulha Mete uma agulha aqui Na minha pálpebra Aqui ó Tuf Ele falou Não abre o olho Você pode ficar cego Mete aqui ó Tuf Não deve ter penetrado No meu olho Ou deve ter penetrado Porque eu não sei Agulhinha aqui Meu olho Parecia Tipo Um dry martin Aquele Aquele drinkzinho Que tem uma azeitona Que mexia assim Ficava só aquelas azeitoninhas Assim Aí né Eu fazia assim com cabeça Meu olho ficava paradinho Assim Parecia que tava boiando Ai que nervoso Aí beleza O cara pega lá o bisturi Tranquila Essa parte daí Que foi tranquila O maluco cortou assim Sentiu um quentinho Um quentinho Que é do sangue Mas cara Nem senti nada Ficou muito rápido Ok Tô lá na porra Da sala de espera Tava em jejum Não podia comer nada Mal Mal Porra Operação Bisturi no olho Calma aí né Mal assim né Já Com curativo aqui Com a minha irmã do lado Bolado Aí que o médico Filho da puta Esse lixo De ser humano Chega na porra Da sala de espera Com a porra Da bolinha Do meu cisto Segurando Pelo cílio Falando assim Balançando na minha frente Na minha frente Do nada Quer levar pra casa Balançando assim Pelo cílio Um pedaço de mim Eu Eita nojo Ei Ei Comecei a ficar branco Comecei a escorrer na cadeira Glicose 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 Pega glicose Aí Comecei a tomar uns bagulho De glicose Guarda 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 O médico Não sabia que ele ia ficar assim Porra irmão Tu tá de sacanagem Né Só arromba Caraca Que arrombado Irmão Que arrombado Mas é isso Também dá muita agonia essa história Muita agonia Quando eu conto Fico nervoso Imagina quem tá ouvindo Cocô na escada História do amigo meu Também do colégio Que eu não posso falar o nome Mas é uma das melhores histórias Que eu conheço na minha vida A gente ia da escola Pra casa Da casa pra escola Andando todo dia E beleza Era tranquilo Era tipo meia hora Andando Aí teve um dia Que esse amigo meu Saiu da escola Com dor de barriga já Aí ele falou Porra Será que eu consigo Estar em casa Acho que consigo Dá só uma pontadinha Andando Conforme ele vai andando Suor frio né Andando já aqui ó Travando a bunda Nervoso Desespero completo O moleque chega no prédio dele Assim Passando mal De querer cagar Mas assim Desespero Não tinha porteiro O porteiro não tava lá Ele Bota aí mais uns Dois minutos Pra ficar Quem tá querendo se cagar Dois minutos Equivalente a seis anos Beleza O porteiro demora Caralho Meu Deus do céu Ele entra no prédio Vai pegar o elevador O elevador Estava no Décimo quinto andar Ele morava no terceiro Vobo de serviço Também tava no décimo quinto Meu Deus do céu Foi de escada Três andarezinhos Aqui ó Andando aqui Subiu primeiro Pensou que ia perder a batalha Não perdeu Dor Pontada Subiu mais um Faltando Um lance de escada Pra ele chegar em casa Ele desiste E caga na escada Ele tinha Dezessete anos Ele cagou na escada Faltando um lance Pra chegar em Aí ele deixa a merda lá Ele deixou a merda Subiu a calça Foi correndo pra casa Terminou de cagar muito rápido E aí foi descer Pegou o resto da merda Com uma sacola Jogou no lixo Beleza E ele foi e voltou pra casa Pegar os produtos de limpeza Foi pegar os produtos de limpeza Pra limpar a porra da escada Só que quando ele tá Com o produto de limpeza na mão Quando ele tá com o produto de limpeza na mão Ele vai pra escada Ele começa a ouvir Vários vizinhos Em volta Do resto da merda lá Falando Que isso? Quem foi isso? Vamos ver a câmera Alguém cagou na escada Alguém cagou na escada A mulher fica desesperada Volta Volta pra casa Com os produtos de limpeza A mãe dele tava dormindo no sofá Falou assim Mãe 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 Ela acorda num susto assim Preciso escutar o que aconteceu Ela é preocupadona Aí ele fala assim Eu caguei na escada Eu caguei na escada E os vizinhos querem olhar a câmera A mãe começa a ter uma crise de riso Desesperadora A mulher A mulher começa a ficar desesperada Cara mãe me ajuda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus mãe Aí ela vai com ele até lá A porra da escada Os vizinhos falam Vamos olhar na câmera Vamos olhar na câmera A mulher que chega lá Com os produtos de limpeza Opa Ih gente Tudo bem? Na hora ele teve um estalo Ele chegou lá sem saber o que falasse Na hora ele teve um estalo Foi meu cachorro que caiu Cagou aí Aí geral Ah tá Ele voltou até com os produtos de limpeza aqui Cara Perdão aí pelo cheiro e tal Ah tá Porque a gente ia na câmera e tal Não, não, não Tô tranquilo Beleza Ok né História acabou aí Não Porque tem um planzinho inacreditável Depois disso Um primo dele foi morar com ele Tipo Uma semana depois Ele não tinha contado essa história pro primo Beleza Um dia o primo saiu Foi pra night Bebeu Chegou em casa com um chinelo só Aí acordou de ressaca assim Sem lembrar de nada Falou pro meu amigo Mulher aqui Eu acordei E tô com um chinelo só Não sei onde dá meu outro chinelo Aí ele falou Pô também não sei Beleza Passou um dia Passou dois Passou três O ar condicionado do moleque estragou e tal Aí o porteiro foi lá consertar No que o porteiro foi lá consertar Ele olhou pro chinelo É você É você que fez isso Aí os dois O que que aconteceu O que que aconteceu O porteiro falou O porteiro falou Que o moleque Também tinha cagado na escada E deixou um chinelo lá Com prova do crime E ele não sabia Que o primo Que era meu amigo Tinha também cagado na escada No mesmo lugar No mesmo lance de escada Os dois cagaram Num espaço de um mês Tu tem noção Sem saber Sem saber Uma da história do outro Aí o porteiro Foi você Achamos o culpado A gente olhou na câmera hoje Eu falei Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fica lá Desculpa Desculpa Ela olhou na câmera Dois primos Cagando no mesmo lance de escada No espaço de um mês Sem saber E os dois Com mais de 17 anos Essa história pra mim Eu amo Eu amo demais Tá maluco Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve Ativa a notificação Dá essa moral aí, cara Porque porra Pra reunir essas histórias É difícil Tem que lembrar de algumas e tal Então tamo junto Dá essa moral por favor É nóis E vida Vambora Vambora